Hoje é domingo dia 28 de maio de 2017, eu estou aqui na na casinha dos fundos. Eu vim colher um caixa de banana aqui e catar umas coisas que eu tenho que arrumar ali. E aí fui ali cortar uns galhos de limão. E é por isso que eu sempre falo, pareço chato. Eu peço para as pessoas que vêm aqui nunca andar aqui de chinelo, nem descalço, nem simplesmente sapato, prestar muita atenção. Olha só o que que acontece. Aqui ainda tem uma jabuticabeira, os pezinhos de lima. E eu estou dando uma limpada aqui nos pezinhos de lima, estou dando prioridade para eles. E aqui eu estava... Tem uns pezinhos de mandioca lá no fundo. Lá no fundo tem banana ouro. E aqui é uma casa que a gente está usando para guardar essas tranqueiras. Esse pé de limão aqui tinha um galho que estava com broca, então eu estava tirando o galho. Ele está até ali que eu derrubei, tirei para fazer uma limpeza. Aí eu estava aqui, limpando, bem aqui assim né, tirando o galho. Quando eu estava bem aqui, que eu fui puxar esse galho aqui ó, Eu vi uma coisa passar por cima da minha bota. Eu falei, caramba! E... Não aconteceu nada. Passou no meio da bota e tal, e foi embora. O problema... É que veja bem... As cobras... Elas têm uma... Uma condição de camuflagem perfeita. Olhando aqui ó... O que você está vendo aí? Ó... Aqui está o tronquinho do pé de limão. O que você consegue ver aqui? Você está andando normalmente aqui né? Aí... O chão está aí... Olha lá... E eu estou aqui ó... Olha o meu pé aqui ó... Olha... Eu estou aqui ó... Olha... E o pé de limão está aqui. E o que você está vendo aqui? Estou mostrando toda em roda aqui do pé de limão. Olha... Olha... Você não vê absolutamente nada... 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 Eu sei que ela está aí... Porque ela passou em cima do meu pé... E se acomodou ali... Olha... Olha... Se ela não se mexer... Ninguém consegue enxergar esse bicho. Ela tem uma camuflagem perfeita. Daqui ó... Eu estou aqui a contar... 60 centímetros dela. Olha... Eu vou dar um zoom... Talvez eu consiga mostrar aqui... Um tequinho dela... Olha... Aqui ó... Olha... Onde ela está ali... Quem que vê um bicho desse? Olha... Está escondidinho aqui... Embaixo do... Embaixo de uma... Um punhado de capim seco... Mas eu não sei que parte dela que está ali... Eu estou bem aqui coladinho nela... Aqui ó... Ó... Meu pé está aqui ó... Na frente dela aqui ó... Aí... Ó... E ela está ali... Enroladinha... Eu não sei onde é que está a rabo... Não sei onde é que está a cabeça... Não sei onde é que está nada... É uma jararaca... É uma jararaca... Eu não sei ainda... Não dá para saber a espécie... Porque ela está... Ela se enfiou ali... Foi muito assim... Meio rápido... E ela estava por aqui mesmo... Porque... Eu... Passei aqui... Só vi aquela... Ela veio meio por baixo assim... Do mato né... Passou em cima da minha bota... E se enrolou ali ó... Mas agora a gente vai... Eu vou tirar ela daqui... E eu estava pegando o limão... Aqui no chão... Quando eu baixei para pegar o limão... Vi ela passando no... No meio das minhas pernas aqui... E se encamuflou ali... Ela já estava camuflada... Mas um pouquinho mais para cá né... Agora o que que eu vou fazer... Vou pegar isso aqui... E eu vou... Tirar esse mato aqui de cima... Vamos ver se a gente consegue... Filmar ela aqui direitinho... Aí... Vamos ver daqui... Como eu estou sozinho aqui... É um olho no peixe... E um olho no gato... É um olho no peixe... E um olho no gato... Você vê que eu estou mexendo... Estou mexendo... Mexendo... E ela não sai ó... Está vendo? Ela está embaixo dessa confusão aqui ó... Vê que o bicho é um bicho... Tranquilo... Que não quer fazer nada para ninguém... Quer ficar na dela ali e pronto... Ó... Estou tirando toda essa coisa que está por cima dela aqui... Está vendo? Olha aí... Olha aí... Agora já... Dá para ver um pedacinho dela ali ó... Ó... Olha lá... Agora sim... Ó... Já dá para ver... Eu estou mexendo aqui... Mexendo... Mexendo ó... E o bicho é tranquilo lá... Não sai do lugar... Ah... Agora já dá para ver... Inclusive... A... A cabeça dela lá ó... Está vendo? Olha lá... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Já dá para ver ó... Ela enrolado... Olha lá... Olha a cabeça dela ó... Olha lá... Olha lá... Sempre numa posição de se sair, em qualquer situação ela consegue se sair. Opa, perdeu aqui. Olha lá. Não é uma serpente muito grande. Elas são bem maiores que isso. Mas não é tão pequena também. Mas o tamanho é uma coisa que não é muito importante. Então agora eu vou tentar puxar ela para cá e tirar ela daqui. Vamos lá? Vem. É um jararacuçu. Essa cobra, ela tem uma situação que ela dá um pulo grande. Então tem que ficar muito esperto com ela. Porque não é só a questão da coisa. Ela pula mesmo. Não é só o bote, ela pula. E pula para qualquer lado, viu? Aqui está ela. E aí, bichona? Bora? Opa, o que é isso? Olha, que bocona feia. Hein? O que você quer? É como é que ela fica? É um jararacuçu mesmo. Eu não tinha notado direito. Essa daqui, ó. Ela está, inclusive, com a barriga meia cheia. Olha lá. Com a barriga meia cheia, ela deve ter comido alguma coisa. E estava dando uma descansadinha ali. Só que eu vou ter que mudar ela de endereço, né? Ela vai para um outro lugar. Olha lá. Depois eu levo ela no carro aí e solto ela longe daqui. Maltratar jamais. Eu não maltrato esses bichinhos. Não faço mal nenhum para eles, não. Olha lá. Fica quietinha aí. Vamos? Fica um pouquinho. Fica quietinha. Olha, nessa posição que ela está aí, ela consegue se jogar a mais de um metro. Nessa posição que ela está. Então, não é bom facilitar muito, né? Porque quando começa a mexer com ela, ela vai ficando assim um pouco irritada. Então, deixa ela tranquilinha ali. Olha. Ela está ali, olha. Cadê? Cadê ela? Essa aqui. Está de frente. Olha. Vou pegar a mão de ladinho aqui assim. Cadê? Aqui. Opa! Opa! O que você quer? Eu estou aqui. Ela está lá me acompanhando. Me acompanhando. Vem cá, vem cá, vem cá. Essa daqui. Olha o rabinho dela. Eu vou virando. Ela vai virando também. Olha lá. E o rabinho? Braba, hein? Olha lá. Olha lá. Aqui está com um pouquinho de zoom. E é isso aí. Daqui a pouco ela fica chateada. Porque eu estou rodeando muito ela aqui. Ela já dá um salto. Então não é para ficar facilitando também, né? E ela pula. Olha, essa posição aqui que ela gosta de dar o pulo. Ela fica de costa para a gente, olha. Olha lá. Aí ela vira e solta o bote. É um bote misturado com pulo. É um jararacuçu que tem essas malhas que parecem um telefoninho. Muito parecida com as malhas da urutu. Só que a da urutu é mais amassadinha. E as cores são mais fortes. Principalmente o negro. Essa daqui ela vai desse castanho escuro até o amarelo. Essa daqui está com essa coloração porque ela devia estar dentro da mata. Então ela fica com essa coloração mais escura. Que é realmente para ela se camuflar. A gente não consegue ver esse bicho no mato. É muito difícil. Agora eu vou capturar ela e depois eu ponho no carro e levo embora. Maltratar jamais. Não pode. Bora. Fica numa boa aí. Numa boa. Vamos por aqui. Por aqui assim é melhor. Por aqui. Numa boa. Numa boa. Não. Essa boca aí. Fecha essa boca. Olha. Fecha a boca. Vamos lá. Aí. Escorregou. 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 Vamos de novo. De novo. Por aqui. Opa. Aí. Aí. Por aqui está bom. Vamos lá. Tem uma lata aqui. Eu vou te colocar aqui dentro. Depois eu dou um jeito em você. Coloco numa sacolinha aí. Te leva embora. Entra aí. Fica aí quietinha. Vai. Aí. 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 ela fica ali quietinha. Dentro aqui da. No coisinho. O balde aqui da lata. Ó. Fica bem amontoadinha. Lá no fundo. Mas sempre com a cara pronta para ela. Sempre pronta para. Se precisar. Hein. Nenê. Se precisar. Ó lá. Vamos deixar ela quietinha aí. Depois eu venho pegar. É isso aí. Valeu. Tá bom. Tchau. Tchau.